E outro passo muito importante é validação do time. A gente tem que verificar se o NTP está sincronizado. Por quê? Muitas vezes pode acontecer de adicionar os novos servidores na rede, mas por algum motivo específico o NTP não ter sincronizado. Às vezes por uma falta de reboot, ou até mesmo um tipo de configuração específica, pode acontecer dessa situação do NTP não estar funcionando. E qual é o impacto disso? Isso pode gerar um grande problema que eu já vi até, por exemplo, o Exadata travar, congelar por conta disso. Se a gente tem três stories, voltamos lá em cima aqui para o nosso cenário, que a gente está falando do Exadata 4 e X5, ele tem três storages. E aí a gente está adicionando mais três, beleza? Então vamos colocar aqui a situação que os três storages antigos estão por horário de 19, e 34 e 20 segundos. E os três storages novos, eles têm o horário de 19, 34 e 29. Então a gente tem uma diferença de 9 segundos. Imagina você ter um storage, que ele tem seis nós de storages, e três estão por horário e três estão por outro. Imagina a consistência disso na hora de fazer a escrita de fato nos discos, e de fazer o balanceamento com essa diferença de segundos. Então isso pode causar um grande problema. Então esse é um ponto muito importante que deve ser totalmente validado aí, que é validar exatamente os segundos. Caso isso aqui esteja diferente, realmente o time de infraestrutura vai ter que verificar o porquê que ele está sincronizando. Às vezes pode ser o IP que foi informado errado, ou pode ser algum fire ou alguma regra específica. Isso pode gerar problemas, entendeu? Então é muito importante que a hora, os minutos e os segundos estejam exatamente iguais. Sem isso aí, realmente pode ter bastante problema, e pode impactar o ambiente produtivo que está funcionando. Beleza?